A experimentalização dos jogos em estética é justamente a aplicação de conceitos, estéticos e artistas no jogo. Tem jogos que são extremamente rimbalistas, tem jogos que são extremamente surrealistas, tem jogos que podem pegar. Por exemplo, já está no jogo rimbalista. Então, enquanto que é um jogo que não aflou, tem uma pétala que vai voando por aí, coletando, sei lá, as amigas dela, que ela vai pegando pelo caminho. E, pô, não sei, mas eu acho que é um poeta no colo agora mesmo é isso. Vamos dar um arcadismo aí, um arcadismo. É uma experiência que até visualmente é muito legal, né? Visualmente é muito agradável. Mas jogar, e o jogador joga com um movimento. Não tem clipe de montar alguém no clipe inicial. Não tem, é só você controlar e sentir o bem e se limpa. Se você venha lá no quinhão nessas férias, tem que ver como revolver e se ter em quemígena orienta. Você estáётсяaller ao quinhão oucios? Ou é mesmo, não? Eu sei que nós já estamos ler do quinhão, mas é muito leaniro ao quinhão, e não sei. Isso dá uma experiência de liderança no doto. Então, é isso que os jogadores. dá Unfaí de um objectivo? O que é o que é o que é o que é o que é?